Da parte da Secretaria-Geral da Presidência, vimos essa iniciativa do Itamaraty com muita alegria, a gente acha que é fundamental estabelecer esse tipo de diálogo. Lá na Secretaria-Geral, nós temos contribuído com a promoção do diálogo social na integração regional, por meio do programa Mercosul Social Participativo, no apoio às cúpulas sociais do Mercosul e também temos conversado sobre iniciativas de participação de sociedade civil, não na SUI e na CELAC. Então, felicitamos a Itamaraty pela iniciativa, esperando que ela renda bons frutos.